E o Carlão começa com a primeira pergunta dele, sempre super agitado aqui, sempre super animado. Mestre, hoje o dólar teve uma arrefecida, quais os fatores que influenciaram? Então, assim, eu já não, não sei se vocês já ouviram isso algumas vezes, imagino que já, quem acompanha o canal mais tempo já ouviu falar. Eu não tenho interesse em investir em moeda, em currency, em FX, por quê? Justamente pela dificuldade que é de dizer especificamente quais são os fatores que influenciam ali. Porque se você parar para pensar, quando eu falo dólar caiu, o que eu estou dizendo na verdade não é o dólar caiu, certo? Eu estou dizendo que a relação de troca entre dólar e real especificamente mudou de forma a um real comprar um pouco mais de dólar no dia de hoje, certo? Isso quer dizer que tudo que influencia a economia brasileira teve algum tipo de relevância ali, incluindo a política macro, micro brasileira. Tudo que influencia a americana teve uma influência ali. Mais do que isso, dado a americana ser meio que uma fundamentação da segurança global e o dólar ser usado justamente como um porto seguro, tem toda uma influência de tudo que acontece no mundo como um todo afetando o quão interessante é ou não é aquele dólar. Mais do que isso, o globo como um todo afetando o Brasil, o globo como um todo afetando o dólar. Então, assim, é uma quantidade tão absurda de variáveis que a capacidade que a gente tem de previsão efetiva de para onde vai a moeda, tanto é que a gente vê a galera errar o tempo todo, certo? A capacidade efetiva que a gente tem de previsão de para onde vai a moeda é muito complicada, certo? Justamente por isso eu não gosto da operação ali. O que eu imagino que tenha acontecido, não é só pontualmente hoje, mas é em geral, a gente tem visto, primeiro, quando você tem a Rússia numa situação daquela de guerra, você mata um mercado emergente. Então, sobra naturalmente capital para outros mercados emergentes. Que aquele lá seja um capital que esteja preso ou perdido, não importa. Os próximos aportes que seriam feitos, que seriam divididos entre China, Rússia, África do Sul, Índia e por aí vai, perde-se um desses componentes, que é a Rússia, e você começa a ter uma disponibilidade maior de capital para lugares como o Brasil, certo? Segundo ponto é justamente o fato do Brasil estar em vários ativos ali extremamente descontados, o que deve abrir um espaço considerável para a gente ver uma crescente ali, o que atrai capital internacional. Outro ponto, o Brasil vem numa crescente de juros, porque acaba a abrir cada vez mais aquele carry trade, a capacidade de fazer carry trade, que nada mais é do que tomar emprestado numa moeda que tem uma situação econômica mais forte, um juros bem mais controlado, seja euro, seja dólar, alocar esse dinheiro aqui na renda fixa e ganhar justamente aquele delta do que eu estou pagando de juros lá versus o que eu estou ganhando de juros aqui com o desconto da oscilação cambial, que é justamente o que eu tenho que observar para poder eventualmente puxar esse dinheiro de volta. Isso dito, eu acho que são vários fatores, mas basicamente nesse momento o que acontece é que o Brasil comparativamente vira um mercado emergente cada vez mais interessante para investimento internacional que acaba enfraquecendo o dólar ou fortalecendo o real, tanto faz como você vai falar. Então acho que é um conjunto de fatores que justamente, vale lembrar, acaba auxiliando a reduzir um delta a pressão inflacionária toda de aumento de preço de commodities, incluindo especialmente o petróleo. Se a gente tivesse esse aumento todo de preço de commodities e petróleo por causa de situação de guerra, pandemia e por aí vai, além disso, um dólar a 5,60, a gente ia sentir a pressão inflacionária de uma forma consideravelmente mais forte do que agora. Então acaba sendo, não fortemente, mas acaba sendo algum nível de contraponto para não deixar que a pressão inflacionária fique agressiva demais, não é agressiva demais, não é tão agressiva quanto poderia ser se tivesse o dólar em 5,70, por exemplo. Então basicamente isso, acho que o Brasil está ficando mais interessante comparativamente com o que se tem de opção de lugar que pague um yield, que pague um rendimento, seja bolsa de valores, seja juros, mais forte comparativamente com o quanto de risco você está assumindo. Basicamente acho que é isso. Só um golinho aqui. Obrigado. Obrigado. Obrigado.